Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Antes de vocês me cobrarem, pô, Tiago, você sempre elogiou o time do Atlético, agora tá chamando o time do Atlético de time horroroso. Calma, gente, termina o vídeo, depois vocês comentam se eu tô sendo hipócrita ou não, pode ser até que sim. Mas eu acho que o time do Atlético, ele tá num limbo do futebol brasileiro, junto com outros times, que era um time, no começo da temporada, que tinha potencial de deslanchar, tinha potencial de sair da teoria e ir pra prática realmente como um bom time, e tinha a opção que não deslanchasse. Tinha a opção que o Atlético, ele fosse um time que ficasse no papel, apesar de ser um time com bons valores individuais. Eu enxergo o roteiro do Atlético dessa forma. E eu enxergo o roteiro do Corinthians, eu enxergo o roteiro do Fluminense, eu enxergo o roteiro do Grêmio, eu enxergo o roteiro do Bragantino, eu enxergo o roteiro do... Pô, do Galo não, porque ainda pode ser campeão, mas do Internacional. Então, é muito difícil você chegar no início da temporada e falar que a gente vai brigar por coisas grandes até o Atlético ter um time que garanta certeza. E nem os times que garantem certeza, a gente dá pra falar que naturalmente vão ser campeões na temporada. A gente viu, por exemplo, na temporada passada, se eu não me engano, o Flamengo não ganhou nada. Então, o Atlético, ele é um time que ele precisa se provar em campo. Tem bons talentos, mas precisa se provar em campo. E nesse momento da temporada, dá pra dizer que o Atlético não se provou. Ah, Thiago, por que não se provou? Acho que por umas sete fatores, pela bagunça que foi o clube no ano, pela série de troca de treinadores, e eu acho que esse é um fator, cara, muito significativo pelo fato do Atlético não ter engrenado na temporada, pra mim, o maior fator. Acho que nenhum clube do mundo sobrevive trocando cinco técnicos na temporada de maneira saudável. O Atlético, ele conseguiu fazer algo que era completamente insustentável. Se você troca cinco vezes de técnico do Real Madrid na temporada, vai dar merda. E acho que, óbvio, alguns jogadores não renderam o esperado na temporada. E a gente pode separar uma parte bem grande dos jogadores que a gente tinha uma expectativa e não renderam pra falar dos reforços. Por exemplo, o seu Léo Rodói, por exemplo, o seu Mastriani, por exemplo, o seu Gamarra. Eram jogadores que a gente contava como um salto em relação à temporada passada. Por temporada passada, eu tinha um coelho, agora eu vou ter o Léo Rodói, que foi destaque de Libertadores, foi destaque de Sul-Americana, deu assistência pra gol de Copa da Taça da Argentina lá, ah, porra, é um dos caras que tem a melhor estatística no continente. Então, assim, eu vou dar um salto. Eu vou sair de Pedro Henrique e Thiago Heleno depois de anos e trouxe o melhor zagueiro da última Libertadores. Zagueiro que vários clubes queriam. Eu tô trazendo, pô, perdi o Vitor Roque, beleza, mas eu tô trazendo o artilheiro da Sul-Americana, que a gente vai voltar a disputar um dos artilheiros do futebol brasileiro. Então, assim, tinha lógica. E esses caras não engrenaram. Somando, por exemplo, há uma temporada muito ruim do Kaique, há um Léo Link que assume o gol do Atlético e claramente não dá conta, há um Christian que, pô, faz uma temporada extremamente decepcionante, há um Eric que, pô, faz mais uma temporada abaixo, aí a gente perde o Fernandinho, aí a gente vende o Bento. Então, assim, é uma soma de fatores que traz o Atlético atual um Atlético em frangalhos. O Atlético atual é um clube que tá em caco, é um time que tá em caco. É o que sobrou do Atlético, sabe? E eu lamento muito, porque, na minha visão, era um Atlético muito potencial de fazer coisas grandes na temporada. Tanto que, com essa bagunça, a gente chega entre os oito da Copa Sul-Americana e entre os oito da Copa do Brasil. Imagina se a gente tivesse uma ideia de jogo, imagina se a gente tivesse dado longo prazo pra um treinador, imagina se a gente tivesse acertado desde o início da temporada pra que a gente pudesse desenvolver um conceito de jogo. A partir do momento que os jogadores tinham a característica deles entendida e a característica deles potencializada, o Atlético poderia voar longe. Só que agora, nesse momento da temporada, não adianta mais. A temporada se foi. A temporada de 2024 do Atlético, ela se foi. No aspecto de sonhar com qualquer coisa positiva pro clube. O que que resta? Fugir do rebaixamento. E fugir do rebaixamento pro Atlético, nesse momento, o que que significa? Na minha visão, pelo menos. Saber que o time é ruim. Saber que o time se tornou ruim. O Atlético, ele não pode ter mais a visão de time que quer ter a bola. O Atlético não pode ter mais a visão de time que quer controlar jogo. O Atlético não pode ter mais a visão de time que quer propor jogo. Quer ser, pô, fazer um futebol esteticamente bonito. Isso aí já nos pertence mais. Eu acho que o nosso deadline pra ter um jogo de projeto, um jogo de longo prazo, foi nas copas. A partir do momento que o Atlético cai nas copas, o Atlético, ele tem que se comportar com um time ruim que se demonstrou ao longo da temporada pra tentar se salvar no campeonato brasileiro. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético tá cagando pra posse de bola. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético tá cagando pra quantidade de finalizações. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético tá cagando pra qualquer coisa que não seja os pontos suficientes pro Atlético ter oportunidade de recomeçar. E ano que vem, dependendo das chegadas, dependendo das saídas, talvez a gente constate que pode ser novamente um bom time. Agora, se vai engrenar ou não, aí vai depender do clube. O Atlético, nesse momento, ele precisa, como clube, ser um clube que permita que o time engrene. Eu acho que esse ano, as decisões da diretoria e as comissões técnicas não permitiram que o time engrenasse. Ah, coitadinho dos jogadores. Como eu falei, muita responsabilidade dos jogadores também. Mas a condição externa do Atlético nunca foi positiva. Eu lembro de um vídeo na temporada passada que eu falava que esse ano o Atlético precisava de paz pra fazer o grande ano que se esperava. Simplesmente paz. Paz. Acho que o Atlético em nenhum momento teve paz. Eu acho que o torcedor do Atlético em nenhum momento teve paz. Imagina internamente. Então, assim, é mais uma temporada pra gente aprender com os erros. É mais uma temporada pra gente refletir com tanta coisa errada que foi feita. Por parte da diretoria, por parte das comissões técnicas, por parte dos jogadores. Todo mundo tem porcentagem na construção desse ano fracassado que o Atlético tá vivendo. Todo mundo tem a responsabilidade na construção de um ano frustrante. Um frustrante pra caramba. Frustrante porque a gente chega num momento decisivo sem uma ideia de jogo. Frustrante porque a gente não consegue fazer esse time engrenar. Frustrante porque no ano do centenário que se prometia tanto, a gente não consegue ter nenhum momento acima da média, podemos dizer assim. Então, assim, eu espero que na temporada que vem os principais jogadores desse time permaneçam. Que aconteça uma limpa muito grande, mas que os principais jogadores desse time permaneçam. Eu acho que, assim, se eu for, pô, cinco jogadores pra ficar pra temporada que vem. Eu gostaria que Micael ficasse, Esquivel ficasse, João Cruz ficasse, Zappelli ficasse, Wade ficasse. Botaria Fernandinho e Canob na lista também. Esses são os jogadores que eu gostaria que permanecessem pra temporada que vem. Porque o resto pode fazer uma limpa muito grande. E se a gente permanece apenas com esses jogadores, eu volto a dizer no início da temporada que vem. É um time com potencial. É um time que pode se tornar um grande time. Mas depende de mil fatores. Inclusive depende do bom trabalho da comissão técnica e do bom trabalho da diretoria. Ah, Thiago, mas o que você imagina que vai ser diferente na temporada que vem pra gente não repetir os mesmos erros, Paulo Autorio? O grande ponto de mudança pra mim do que foi 2023, o que foi 2024 e o que pode ser 2025 é Paulo Autorio. E seria qualquer profissional que assumisse o Departamento de Futebol do Atlético. O Departamento de Futebol do Atlético agora ele tem um nome. E assim, a minha esperança no Autorio, ela não morre. Ah, mas o Autorio não apareceu até agora. O que eu espero do Autorio não apareceria tão cedo? O que eu espero do Autorio não apareceria tão rápido depois de 2, 3 anos de destruição do Departamento de Futebol do Clube. É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau, meu povo. Tchau, tchau.